E aí pessoal, tudo em cima? Bem-vindos novamente e agora a gente vai bater um papo sobre outras raízes exatas, não necessariamente as quadradas, raízes cúbicas, quartas, quintas, como que a gente extrai essas raízes, né? Então vamos lá, se você assistiu o vídeo anterior, já vou te avisar, é do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Então vamos pegar aqui uma raiz mais simples, vamos pegar a raiz cúbica de 64, vamos pegar um número pequeno. Bom, é a mesma coisa, a gente vai fatorar aqui o 64, tá? Então vamos lá. Ó, dá por 2, né? Que dá 32, dividindo por 2 vai dar 16, dividido por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Bom, note o seguinte então, ó, como aqui agora é uma raiz cúbica, a gente agora vai pegar de 3 em 3, então cada trio vai jogar um para fora. Então a raiz cúbica de 64 é 2 vezes 2, que é 4. De fato, se você fizer 4 vezes 4 dá 16, que vezes 4 dá 64, tá? Então, quem manda na quantidade de números que você pega é esse índice aqui, ó, tá? Então agora vamos pegar umas melhores, ó, vamos fazer 12 vezes 12 vezes 12, 1728. Então agora eu vou pegar a raiz cúbica de 1728, ó, e eu sei que dá 12, tá? Então vamos fatorar o 1728. Bom, então vamos começar aqui dividindo por 2, porque ele é par, né? Então vai dar 864. Sim, estou fazendo de cabeça aqui. Caso contrário, faça igual a gente fez nos vídeos anteriores, ó. Pega o 1728 e divide por 2, bonitinho, tá? Bom, dá por 2 de novo, vai dar 432. Como ainda é par, por 2 de novo, né? 216 por 2 vai dar 108, que por 2 é 54, que por 2 é 27. Tá, vamos continuar de cá agora, ó, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Pronto, ó, como aqui é uma raiz cúbica, então vamos pegar de trio em trio, aqui, ó. Então, esse aqui manda um 2 pra fora, esse aqui manda um 2 pra fora, e esse aqui manda um 3 pra fora. Portanto, a raiz cúbica desse número vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é o quê? 12. Tá vendo? Então, gente, não tem segredo fazer isso aqui. É lógico que a prática te conduz à perfeição, mas o pré-requisito é isso aqui, ó, é saber fatorar o número. E para saber fatorar o número, você não pode ter preguiça de dividir, tá? Vamos pegar mais um? Vamos escolher um aqui agora, ó. Vamos fazer 24, então vamos fazer 24 vezes 24 vezes 24, ó, 13.824, ó, ficou grande, hein? 13.824, então, raiz cúbica disso daqui. Gente, tamanho não é documento, tá? Nesse caso aqui, não é mesmo. 13.824, é só ir fatorando devagarzinho que você vai chegar onde você quer. Então, vamos lá, ele é par. Então, vamos dividir por 2. Bom, vai dar 12.000, vai dar 6.000, aí falta 1.800, 6.912. 6.912. Dividido por 2, vamos só conferir. Vai que eu faço a conta aqui e minha cabeça falhou, né? Ó, dividido por 2, 6.912, beleza. Por 2, vamos ver aqui, vai dar 3.456. 3.456, é, por 2, vamos ver, 1.500, 1.728, 1.728. Por 2, ó, esse 1.728 eu já vi ele em algum lugar, hein? Aqui, ó. Já vi ele em algum lugar. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar ele aqui, porque daqui para baixo é a mesma coisa, né? Ó. Vou dar o migué. Já tem pronto, né? Então, vamos pegar aqui. Nossa, mas ficou muito grande. Gente, o que é que tem ficar grande? Não tem problema nenhum, hein? Não pode até ter medo disso, tá? Então, vamos ver aqui agora. A gente tem que pegar de 3 em 3, né? Porque é raiz cúbica, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui vai mandar um 2 embora. Esse aqui também vai mandar um 2 embora. Aqui também. Ó, agora já chegou nos 3. Então, esse aqui vai mandar um 3 embora. Então, ficamos com 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Ou seja, isso aqui vai ser 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Opa! 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Que é exatamente o que eu havia feito lá, tá? Então, ó. Não tenha medo do quão grande vai ficar a fatoração, tá? A partir do momento que você tiver medo disso, Aí, a coisa fica complicada. Você não pode ter medo da matemática, tá? Bom, vamos agora fazer uma raiz quarta. Vamos começar simples. Vamos lá. Raiz quarta de 256. Nossa, começou simples e já mandou 256, né? Ó, vamos lá, então. Vamos fatorar o 256. Do mesmo jeito sempre. Por 2, dá 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Como isso aqui é uma raiz quarta, Então, agora eu vou agrupar em quartetos. Ó, então, isso aqui vai mandar um 2 embora. E esse aqui também vai tirar um 2 da raiz, ó. Portanto, ó, isso aqui é 2 vezes 2, que é 4. Como que você confere isso? Aí, rapidinho. Quer dizer que se eu pegar 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vai dar 256. É isso, tá? Vamos pegar mais uma raiz quarta, só que agora eu vou escolher um número, hein? Vamos pegar 8. O resultado é 8. Então, 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8. Ó, 4.096. Então, quer dizer que a raiz quarta de 4.096 é 8. Mas vamos fazer, vamos chegar nesse 8, né? Esse aqui é o exercício, ó. Então, 4.096 dividido, vamos começar por 2, que dá 2.048. Por 2, dá 1.024. Por 2, vai dar 500 com 12. Então, é 512. Por 2, 250 mais 6, 256. Por 2, é 128. Por 2, é 64. Ó, já vi esse filme. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já vi esse filme mesmo. Então, daqui para baixo, vai ser a mesma fatoração. Então, vou ganhar tempo e vou trazer isso para cá. Muito bem. O que é que eu tenho que fazer agora? Como isso aqui é uma raiz quarta, eu tenho que agrupar de 4 em 4. Quartetos, ó. Então, aqui vai sair um 2. Aqui também tem mais 4, vai sair um 2. E aqui tem mais 4 e vai sair outro 2. Olha lá, 2 vezes 2, vezes 2, que dá 8. Tá vendo? E aqui eu poderia estender o vídeo, fazer com raiz quinta, com raiz sexta. É a mesma coisa, tá? Você vai fatorar, ver qual que é o índice e a partir desse índice você vai agrupar a quantidade que você precisa. Então, o pré-requisito para extrair raízes é o quê? É saber fatoração. Então, tem muita gente que fala eu tenho dificuldade em extrair raízes. Não. Eu acredito que você tenha dificuldade em fatorar um número, o que é diferente. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Deixo aqui meu abraço e até a próxima.